Uma máscara e um tênis ali Que isso, mano? Coé, 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 coé Desce aí, mano, desce aí, chefe Desce aí, senta não, entra no Civic aqui Entra no Civic, entra no Civic Mano, quais eram as chances deles procurarem dentro da casa do Travel, véi? Pera, mano, cê tá com o rádio, cê tá com o celular? Tô, quer que eu te passe aqui, véi? Me passei, me passei, uns dois Cê tá onde? Cê tá onde? Tô indo pra buscar aí